De Lagoa do Carro, gente A gente também tem aquela galinha Olha a galinha Tem a galinha Olha que maravilha, gente Também tem o sangue pra cabidela Se você quiser a galinha O sangue pra cabidela, aquela galinha guisada É isso aí, gente, olha É isso aí Olha o feirão, gente De Lagoa do Carro Gente, vamos entrar aqui agora Num galpão, gente Que está alugado aqui Que botaram o mercado de carne aqui Enquanto estão ali O mercado que está ali Está em reforma o mercado Aí por enquanto está aqui atrás, gente Tá certo? Vamos entrar agora É mais um sábado Viemos aqui só gravar O Banco da Carne, gente O Banco da Carne Aqui na cidade de Lagoa do Carro Mais uma vez É isso aí, gente É só maravilha Bom dia, irmão Tudo bom? Tudo bom A feira, né? É isso aí Tem ninguém na rua, não E saiu ainda, né? O mercado, né? Não saiu Por que estou reivindicando? A gente está passando aqui por enquanto Por enquanto está aqui, né? É isso aí, gente Tem um É o Indiconto Digo Vivo 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 Olha o maravilhoso Olha o maravilhoso Olha pra gente Só falta gente Aqui na Lagoa do Carro Ele queria aquele Chegou em mil Rividizações E parou É porque a gente está postando feira Aí o povo vai Para as feiras mais novas É assim Onde bateu mil Rividizações Parou Onde que mais está Aqui ainda está botando vida Aí o povo vai Para outro jeito A gente tem que ir para Caçoeirinha, lajeira Eu não queria ver Que vocês têm a feira de gado Mas pronto E ele fez, Daniel? Ele veio Aqui é a partir de vinte, né? De vinte Isso aí, gente Olha aí Eita, maravilhoso Está de quanto o porco Dezessete O porco, gente Está dezessete reais A carne do porco Aqui, a mopotózinha Cinco reais Cinco reais, gente Olha que maravilha É o mopotóz de porco Aí, olha É isso aí, gente Aqui tem um Aqui está Quatro mil Eita, gente Olha que maravilha, gente Olha para aí É de d'água na boca, gente Olha Com aquela fava Com aquele feijão preto Olha para aí Também tem a rabada Rabada do porco Vinte e sete Olha a rabada, gente Vinte e sete reais A rabada Olha para aí Que maravilha É isso aí, gente É aqui no mercado De lagoa do carro Que maravilha Bisteca Está de quanto? Vinte e sete A bisteca Olha que maravilha Xambaril é vinte, gente Olha Xambaril é vinte Que maravilha Isso aqui é os ossos? É De quanto? É que maravilha Aquele pirão Que está naquele feijão Qual é, irmão? Como é o nome do amigo? Alexandre Alexandre A língua tem um miúdo Tem um miúdo Tem um miúdo Olha a maravilha Olha para aí Um miúdo Está a partir de quanto, irmão? Dezoito Eita Promoções A partir de Dezoito R$ Eita Maravilha A língua Está de quanto? A língua A fateira A fateira mesmo saiu A fateira mesmo saiu Gente Então é aqui E o boi está de quanto? O boi está em todo Acima de vinte Acima de vinte, gente Está a partir de vinte reais Aqui, olha Olha que maravilha Olha para aí Que maravilha É isso aí, gente Maravilha Olha Irmão Está a partir de quanto, aqui? É Olha a maravilha Olha para aí Vem para cá aqui Fala com o nosso amigo Como é o nome do amigo? É Gerval É Gerval? É isso aí Aqui em Lagoa do Carro Tem aqui, gente Tem as línguas Tem os Olha os miúdos também Língua Qual o preço da língua? Língua Preço não Depende da feira E é, né? A feira está meio fraca E é, né? A gente está Fazendo só milagre mesmo Só milagre mesmo Porque Estamos nesse arranjo aqui Que estou indo Para o meu mercado O mercado Está ali Já faz dias Que está ali Não é reforma E até hoje Não é entregue Fechou o pau d'alho Está aqui Levando para a vitória Vem a despesa Lá quando está o bar Vitória Para poder você Trazer ajuda Não é espetão Meu pequeno empresário É assim Ou você dispara Ou fica Por favor Para sobreviver No Lagoa do Carro É verdade As palavras Da nossa amiga Aqui, gente É só lamento E se programar Para a próxima eleição Tirar essa vacana Porque ela está virada Na fria Mas outras pessoas Também Outras pessoas É Já na nossa cidade É verdade É verdade É o que eu quero dizer É isso aí, gente É isso aí, gente É as revoltas É isso mesmo É A nossa política Tem que melhorar A nossa cidade Nossos comércios Olha, gente Nosso custo de vida É isso aí, gente Temos aqui também As linguiças Também As linguiças Aqui, ó Caseira, gente Olha a maravilha É isso aí, gente Amaral É isso aí, gente Bora que bora Vamos que vamos, gente É É um mercado Público É isso aí, gente Tá a partir de quanto, Foco? Tá a partir de quanto, Foco? 15 reais A partir de 15 reais, gente Foco Olha a maravilha É só aqui na cidade De Lagoa do Carro Vem pra cá, gente Pra essa maravilha Tem que ter um preço Que o preço É isso aí É isso aí Qualquer coisa Vem pra cá e fala com o nosso amigo Adriano Adriano, gente É isso aí Valeu, Adriano Obrigado Dê um bom dia É isso aí É isso aí Aqui Lagoa do Carro Obrigado É isso aí, gente Eita Bora que bora É isso aí, gente Lagoa do Carro Pernambuco Olha pra aí, gente Lagoa do Carro Aqui, olha 30 anos 30 anos Já tá testado Tá aprovado 30 anos Já, né Olha pra aí Sai das manhas, né Já É isso aí Como é o nome do amigo Josemi Josemi Daquele Lagoa do Carro Gente Vem pra aqui, olha É isso Sai novo É É Era pra pôr a filha Valeu Obrigado Tchau Um abraço aí Amém É nós todos É isso aí É isso aí, gente O que dá galinha Dá de conta 13 reais O que dá galinha Pra ainda dar o sangue na promoção, né É isso aí É isso aí É isso aí Davar o sangue na promoção Pra fazer aquela carne dela Pra você comer com feijão verde Aquela fava Eita Maravilha Valeu Gente, quero agradecer a todos vocês Tá certo Tá certo Compartilha Compartilha Deixa o like Comenta Gente E Estamos aí se preparando Mais pra algumas feiras Aqui na cidade De Pern... No Nordeste, aliás No Nordeste Pernambuco Tá certo É isso aí, gente Gratidão a todos vocês Fica a todos com Deus Vamos terminar aqui Com a imagem Aqui Do mercado público De Pernambuco